Oi gente, bom dia! Hoje eu vim mostrar pra vocês uma dica assim super legal aqui da minha cozinha que desde que eu aprendi mudou assim a minha vida. É uma forma nova que eu tenho de abrir as romãs. Se você já assistiu aquele vídeo onde eu fiz o suco da romã, você deve ter percebido que eu abri a romã de uma outra forma. Só que hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um jeito novo que eu venho fazendo, que pra mim é muito mais fácil, muito mais simples, com menos sujeira. Então vamos lá que eu vou te mostrar. Então eu vou começar com uma. Você tira primeiro essa partezinha daqui, porque eu acho que essa coroazinha dela aqui sempre incomoda um pouco. Aí você divide no meio, assim. E aí você enche uma bacia de água fria. E aí você pega a romã, coloca ela de boca pra baixo aqui dentro e tenta abrir ela assim, olha, em pedaços. E vai dentro da água tirando as sementinhas dela, né? Nossa, a água tá muito fria, gente. Tá muito fria essa água. Claro, algumas sempre estouram, mas é assim mesmo. Poucas estouram, na verdade. A maioria sai bem. E sai rápido e fácil e não tem sujeira. Não espirra aquela tinta vermelha, né? O caldo da romã. Então você não tem problema de sujar a casa, de sujar a roupa. Ó, e fica assim. Tá vendo? Ela sai inteirinha. Tinta vermelha. 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 Sai a casca inteirinha e as pelinhas dela ficam assim boiando, então é fácil de você tirar. E as sementinhas que ficam no fundo, você pega com uma peneira, assim. E tá pronta para o consumo. Viu como é simples e fácil? Não tem sujeira, não tem nada. Muito fácil, muito simples de fazer. Pronto, fiz com a outra metade também. Olha quantas sementinhas que dá. Uma romã desse tamanho, deu esse tanto de sementinhas, uma tacinha cheia, viu? E agora, se você assistiu os meus últimos vídeos aí atrás, a casca da romã, eu vou usar para fazer o chá da casca da romã. E se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui na descrição desse vídeo. Então, gostou dessa forma de abrir a romã? Se você gostou, dê um like para mim, inscreva-se aqui no canal. E beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada por assistir. Tchau.